Oi, aqui é Solange Montanha, a nutricionista que já ajudou mais de 5 mil pessoas a vencerem todo tipo de gastrite, inclusive atrófica, hiperplasia foveolar, metaplasia intestinal. E estou aqui para te explicar como é que funciona o nosso programa VIP, tá bom? Então vamos lá. O programa VIP é um programa de 3 meses com acesso à plataforma de 2 anos, não existe cura da gastrite em menos de 3 meses, tá? Alguns casos é necessário se estender um pouco mais. No programa VIP, como a gente vai te atender? É um programa acompanhado dentro de um grupo onde nós teremos aí 3 pessoas, no máximo 4 pessoas, tá? E o que acontece dentro desse grupo? Nós teremos 4 consultas, tá? Uma consulta em cada mês durante o seu acompanhamento, aonde a gente vai passar para você. Toda a parte de alimentação, toda a parte daquela fase de eliminação, que tem várias etapas na fase de eliminação, onde nós vamos estar trabalhando aí limpeza de metais pesados, tóxicos do seu fígado, porque senão você não consegue absorver nutrientes, tá? Onde nós vamos te ajudar ali já, começar a regeneraçãozinha devagar ali da sua mucosa, né? Organizar a sua síndrome fúngica, desbiose, organizar seu intestino, tá bom? Trabalhar desparasitação, tudo aqui dentro a gente vai fazer isso e trabalhar o que eu chamo de segundo estômago, que é o nosso intestino delgado. Então nós vamos trabalhar toda essa parte, para aí sim, o seu corpo estar preparado para trabalhar cicatrização, com suplementos e alimentação específica, e depois a gente vai fazer a suplementação, porque não se faz suplementação sem antes passar por todos esses estágios, senão você pode estar regenerando uma célula doente e pode vir a ter um câncer, uma doença mais grave. Então nós temos todo esse cuidado com você, todo esse passo a passo. Então eu vou te orientar aqui, na primeira consulta te orienta o que você tem que fazer durante os seus primeiros 30 dias. Na segunda consulta eu vou te orientar o que você vai fazer nos outros 30, que serão os 60, e aí depois na terceira a gente vai te orientar o que você vai fazer aqui no terceiro mês, e aí nós vamos, aqui a gente gosta de mostrar os resultados, tá? Temos essa responsabilidade com você, você vai terminar as suplementações, e aí você vai voltar a fazer uma nova endoscopia, trazer os seus exames de sangue, e vai voltar para a quarta consulta, que é onde a gente vai olhar se você está curado, parabéns, se ainda falta alguma coisa a gente vai te orientar, o que você ainda vai precisar fazer, e vai te dar as orientações e suplementações que você precisar fazer ainda na sequência, para você encontrar aí a cura que você vem buscar, tá? Porque aquilo que a gente fala, a gastrite, não é só uma dorzinha que você tem no estômago. Você já, por causa da gastrite, já levou muitos metais pesados para o seu fígado, inclusive alumínio, através dos óis que você toma, e esse alumínio atrapalha muito, inclusive é o causador de Alzheimer ao passar dos anos com muito estoque ali no seu corpo, tá? E também traz confusão mental, você fica deprimido, ansioso, não dorme bem, tudo isso como uma medicação a longo prazo, tá? Por isso que a gente faz desmame e tudo, então nós te acompanhamos do passo a passo aqui, com quatro consultas, onde a gente vai fazer inclusive análise, não leitura de exame, nós vamos analisar os seus exames, tá? E aí em cima dessas análises a gente vai prever doenças que poderão surgir e a gente vai te dar um raio-x de como você realmente está e o que nós precisamos trabalhar, tá bom? Experiências nossas aqui de pacientes que há anos tratam e vem com a gente e fala, não, disse que os meus exames estão tudo ok, eu analiso os exames e não está nada ok, está muito mal. Então a gente avalia, olha, corrige tudo isso e a gente consegue trazer uma saúde para você, tá bom? Então aí fica aqui o recadinho para você de como funciona o programa VIP. São quatro consultas dentro de um grupo sim, mensalmente, tá? Mas é um grupo de no máximo quatro pessoas, tá? A gente tenta manter somente três aí, geralmente, tá? Para a gente poder te atender melhor. Então esse acompanhamento é feito durante três meses consecutivos, depois a gente dá uma paradinha de 30, 40 dias, que é o período que você vai terminar toda a sua suplementação e tudo mais e aí você retorna para a gente. Então basicamente você será acompanhado aí por quatro a cinco meses até, né? E lembrando que nós respondemos todas as suas dúvidas aqui via WhatsApp também, porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a viver sem gastrite. Bem-vindo aí, se você escolheu o programa VIP, vamos trabalhar para mandar essa gastrite embora.